Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui no intervalo do jogo, não se assuste, eu vi que rolou essa entrevista aqui do Abel antes, eu falei vou gravar e daí eu já posto no intervalo, talvez você esteja vendo depois, mas enfim, ele falou aí sobre uma informação que rolou durante a semana aí, dele não gostar de trabalhar com estrelas, vamos ver o que ele falou aí e depois você volta a assistir o jogo, beleza? Ou se você já assistiu, é isso, assiste o vídeo aí, é nóis. O torcedor abordou muito ao longo dessa semana, foi a questão envolvendo a compreensão do perfil de contratação de jogadores do Palmeiras, o movimento do mercado tem chamado a atenção em alguns clubes, por exemplo, no ano passado o Atlético Mineiro contratando o Hulk, jogador de ligas europeias, seleção brasileira de muita experiência, nessa temporada o Corinthians tentando a contratação do Cristiano Ronaldo, o Grêmio contratando o Luiz Cito Soares e a sensação que o torcedor tem é que o Palmeiras não enxerga nesse perfil um perfil ideal de contratação, jogadores mais estrelados, digamos assim. O Palmeiras trabalha com mais jovens, dessa maneira. Queria que você trouxesse um pouquinho do ponto dessa ideia de perfil de contratação do Palmeiras. De fato, o Palmeiras não se interessa por esse tipo de jogador que já tem uma longa carreira, já tem títulos, mais experimentado, prefere mais as apostas? Não, isso é tudo mentira, não sei onde é que vamos chegar, isso é falso, é mentira. É de quem não entende nada de futebol, o perfil que o Palmeiras procura e estão a trabalhar muito nisso, é de jogadores de qualidade e que tragam qualidade à equipa, que tragam ambição, que tenham vontade de continuar a ganhar títulos, por isso que nós temos feito, sabemos o quanto difícil, esse é o desafio que eu gostava que vocês falassem, o quanto é difícil uma equipa, ano após ano, continuar a ganhar títulos. Isso é o que vocês têm que falar e valorizar os que cá estão, os que renovaram, a estrutura que continua. E logicamente, eu já disse isso e não vou negar, eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para trazer jogadores de qualidade e o que nós queremos é qualidade, se tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem muitas medalhas ao peito ou não, nós queremos é qualidade e que queiram vir para o Palmeiras com vontade de continuar a ganhar títulos. Portanto, qualidade nós queremos, e isso é que conta, é trazer jogadores que venham acrescentar qualidade e que queiram vir, porque já várias vezes nós tentamos contratar alguns jogadores que, por decisão, não querem vir para o futebol brasileiro, por várias circunstâncias, querem seguir a carreira na Europa. Portanto, nós temos que olhar para o elenco que temos, perceber o que é que é preciso refazer. Eu disse-vos o ano passado e foi muito claro, se não saísse ninguém, não iria entrar ninguém. Não percebo porque é essa historia toda, nós não temos que seguir a manada, não é? Não temos que seguir a manada, só porque uns vão para a direita, nós temos que ir para a direita. Entendo as tuas perguntas, que há clubes que desceram de visão e que se têm que reforçar, há clubes que não ganharam e querem ganhar e nós ganhamos, queremos continuar a ganhar e temos, como te disse, temos que reforçar, não é encher elenco, temos que reforçar. Já o fizemos no passado, contratamos jogadores, por exemplo, falando diretamente dos avançados, quando nós tínhamos e temos na equipa o melhor marcador da Libertadores, que foi o Rony. Portanto, sempre disse que não é fácil quem chega tirar o lugar aos que cá estão. Agora, quem tem que vir, tem que vir para acrescentar qualidade e tem que querer vir muito para o Palmeiras. Porque se vier para aqui só querer continuar a sua carreira, isso não chega. Tenha ele 20 anos ou tenha ele 35. Acho que ficou bem claro, né? Quando eu vi, inclusive, essa notícia aí sobre a Bel não gostar de estrelas, mas, mano, não faz sentido. O cara quer jogador bom, independente do que seja. Teve aquela fita do Hulk que ele meio que barrou, só que, mano, não fazia muito sentido. A gente ainda estava disputando uma... A semifinal da Libertadores a gente ia jogar ainda. Teve o lance da pandemia, então estava tudo bagunçado. Agora, normal, é óbvio que o cara vai querer. Jogador de qualidade, jogador, se for medalhão, mas se for bom, não importa, como ele mesmo disse. Enfim, né? A gente tem que tomar cuidado realmente com as informações, com as notícias que correm, porque a gente sabe que corre aí diariamente e, às vezes, até para prejudicar o Palmeiras, prejudicar o ambiente que está tranquilo e muito campeão. Beleza? Comenta aí o que vocês acham disso. Se inscreve no canal, deixa seu like e é isso. Tchau, tchau.